Vejo sonhos livres Que me sinto Deus Tudo está tão certo Que parece errado É onde não consigo me achar Luzes da verdade Na realidade Sempre estão mudando de lugar Vejo em branco e preto Coisas coloridas Na vida que tentaram mudar De frases escritas Frases esquecidas Que nem posso mais me lembrar Tudo tão errado Que parece certo Foi difícil me limpar Depois da infância E da liberdade Que sempre quer me acompanhar Rolam as pedras Devem rolar Só como as pedras Pra te encontrar Rolam as pedras Pedras, devem rolar Solta umas pedras Pra te encontrar Vejo em branco e preto Coisas coloridas Na vida que tentaram mudar De frases escritas Frases esquecidas Que nem posso mais me lembrar Tudo tão errado Que parece certo Foi difícil me nivelar Depois da infância E da liberdade Que nem sempre quer me acompanhar Rolam as pedras Devem rolar Devem rolar Solta umas pedras Pra te encontrar Rolam as pedras Rolam as pedras Devem rolar Devem rolar Solta umas pedras Pra te encontrar Rolam as pedras, devem rolar Só como as pedras, pra te encontrar Rolam as pedras, devem rolar Só como as pedras, pra te encontrar Rolam as pedras Rolam as pedras, devem rolar